Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês as batatas sensações. Eu peguei de dois sabores, a de pesto com parmesão e a de mostarda em mel. Ficou bem ansiosa por essa de mostarda em mel, que parece que essa é boa, por isso eu vou deixar ela no final. Vamos começar com a de pesto com parmesão. Ah, cada pacotinho desse custou R$4,99. R$5,99. Cada pacotinho desse custou R$5,99. Tem cheiro de parmesão. Parmesão fake, né? Uma das coisas que tem cheiro bom é promissor, né? Quando começa com cheiro ruim é difícil. Caralho, isso aqui é muito bom. Sério, gente, isso aqui é muito bom. Tô apavorada. Tem sabor de parmesão com pesto. O cheiro é bom. Eu tava com as esperanças altas pra outra e agora eu tô com as esperanças triplicadas. Calma aí, professor. Sério, é uma chips. Você tá de parabéns. Já experimentamos muita batatinha aqui nesse canal e essa aqui dá sucesso, hein? Vamos pra próxima? Essa aqui é de mostarda de mel. Tem cheiro de mostarda, mas não é um cheiro muito bom. E a batata, ela é um pouco mais amarela, ó. Ela tá um pouquinho mais clarinha. Ela tem mais cheiro que o gosto mesmo. Tem um cheiro bem forte, mas não tem tanto gosto. Permeta a produção. Ela lembra a mostarda, o mel. É, o mel não compareceu. Acho que é isso, então, pessoal. Mostarda de mel, que eu achava que ia ser top das galáxias, foi mais ou menos. Tem um saborzinho diferente, que se vocês quiserem experimentar, acho que vale a pena. Mas essa aqui... Essa aqui matou a pau. Assim, ó. Valeu, é uma chips. Muito gostoso isso daqui. Olha, recomendo pra todo mundo, tá? Se vocês forem comprar batatinha, comprem essa aqui, que tá delicioso. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um joinha. Se inscrevam no canal e acessem o site gastoterapia.com.br Que eu posto novidades lá todos os dias, tá bom? Beijo!